Oi galera, bem-vindos a mais um vlog aqui no canal e no vlog de hoje, tô olhando aqui pro espelho, eu vou fazer uma tatuagem, gente tô indo pra um estúdio de tatuagem que eu marquei lá na casa do caceta, eu fui marcar num lugar bem longe, mas é o jeito né? E aí eu tô me maquiando pra ir lá, vou fazer uma tatuagem na mão, sim gente, vou rasgar meu RG, finalmente, vou fazer uma tatuagem aqui na mão, eu confesso que eu tô bem apreensiva, tô assim meio tipo um pouco nervosa, não só com a dor, mas também com o fato de tá muita amostra e tal, sabe? E as outras tatuagens que eu tenho tipo, ficam escondidas e tal, e eu tô assim um pouco nervosa, vai ser uma experiência muito louca, e eu queria mostrar pra vocês um pouquinho, só que eu me maquiando loucamente, que estou atrasada né, como sempre. E é isso aí, eu vou mostrar pra vocês esse vlog, e tuto pau, ai meu Deus, vai olhar pra cá. Cheguei, finalmente, estou aqui já preparada, pra fazer o lindo, olha que bonito o lugar, uma coisa bonita. Cheguei, finalmente, eu vou mostrar pra cá. Cheguei, finalmente, eu vou mostrar pra cá, e aí eu vou mostrar pra cá, e aí eu vou mostrar pra cá. Cheguei, finalmente, eu vou mostrar pra cá, e aí eu vou mostrar pra cá, e aí eu vou mostrar pra cá, e aí eu vou mostrar pra cá. Como a maioria das dúvidas, definitivamente é em relação à dor, então eu vou responder aqui, que eu acho que é melhor. Menina, dói muito, pelo amor de Deus, essa pior dor que eu já senti na minha vida, principalmente nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui da mão, tipo, essa pele é diferente dessa daqui de cima, é tipo como se fosse a pele da mão, ela é mais grossa. Então, pro pigmento entrar, tipo, ele tinha que fazer várias camadas assim, e aí eu ia lá no céu e voltava, né minha filha. Aí aqui, ó, nessa região, nos dedos aqui, ó, puta que pariu, nessa parte dos dedos aqui, doeu pro caramba. Aqui também, ó, nessa parte, dói muito demais. Na parte do traço até que é tranquilo, mas na hora de pintar que faz uma... Na hora de pintar ele tem que usar aquela agulha, que tem um monte de agulhas juntas aqui. São várias agulhas juntas pra poder pintar, né, e vai rasgando o couro assim, e você falta morrer, mulher. Basicamente é isso. Filha, como se já não bastasse, tava toda lascada, mas mesmo assim eu falei, vou fazer dos dedos. Eu queria muito fazer, já tinha conversado com um tatuador, falei, eu dando o dedo. Eu falei que queria muito fazer esses pontinhos nos dedos, aí ele fez rapidinho. E aí a dor dos pontinhos nos dedos, pra quem tem... Acho que muita gente tem vontade, né, de fazer esses pontinhos. É tipo assim, imagina alguém enfiando uma agulha dentro do seu dedo. Tipo assim. Como eu já tava sentindo muita dor dessa parte aqui, foi sussa, entendeu? Já tava, já fui, ai, vai, vai, aproveita. Usa minha mão, vai. Então, primeiro eu decidi o local. Eu falei, quero uma tatu na mão. Eu quero uma tatu na mão. E aí pronto. Botei na minha cabeça e queria uma tatu na mão. E falei, vou fazer. E... E depois eu escolhi o desenho. E aí... 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 E aí...